Um homem que não era mau e que quis arrear o calhau foi para trás de um barracão. Uma abelha de fazer mel foi-lhe morder no pincel e deixou lá o ferrão. Ele muito atrapalhado, só daí por um bocado é que disse, o que é que eu faço? Isto não para de me doer, vejo o pincel a crescer, é já tão grande o inchaço. Correu, foi ao doutor, para lhe tirar a dor, que podia ser fatal. Ele deu-lhe uma injeção, para evitar uma infecção, disse-lhe que aquilo ia ao normal. Mas a mulher disse ao doutor, desculpe-me, faz favor, mas é um pedido que eu lhe faço. Por favor, tire-lhe o ferrão, tire-lhe também a infecção, mas não lhe tire o inchaço. Mas assim inchado é melhor, até parece ser maior, ela gosta é dele assim. Só que o pobre do marido anda muito aborrecido, porque o inchaço está já no fim.